O Rio Grande do Sul comemora o crescimento do número de transplantes de órgãos e tecidos. Em 2015, foram 10% mais cirurgias do que no ano anterior. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. É que aumentaram as notificações de potenciais doadores e a lista dos doadores efetivos. Hoje, a lista de espera tem 1.200 pessoas que aguardam por solidariedade. É que é voltar a fazer xixi depois de tanto tempo. Voltar a fazer xixi depois de tanto tempo é como, sei lá, você esquece a sensação de você querer ir ao banheiro. De você sentir a vontade, a necessidade de ir. Porque já faz um ano e cinco meses que eu nunca fui ao banheiro. A pergunta é meio boba, mas mostra como um transplante pode devolver a vida a alguém. O José Luiz tem 16 anos e é de Rondônia. Ele já fazia diálise há um ano e cinco meses. Com uma doença genética e alguns anticorpos que exigiam um doador muito específico, ele foi chamado várias vezes para o transplante. Até que há uma semana, tudo deu certo. Agora começa uma outra caminhada que é cuidar muito bem desse rim gaúcho que colocaram aí. Gaúcho. A dieta é importante. Não pode comer besteira na rua. Muita fritura. Muito sal. Se bem que depois de tanto tempo que eu não como sal, aquele pouquinho já é o suficiente para mim, por exemplo. O ano começou com um recorde. Em 2015, o Rio Grande do Sul realizou 10% mais transplantes do que no ano anterior. Foram 2.274 procedimentos. E a tendência se mantém positiva. No mês de janeiro, já foram 76 transplantes em hospitais gaúchos. Na Santa Casa, que é uma referência nacional, foram 68 até ontem. 12 só no feriado de carnaval, quando o José Luiz foi transplantado. E isso se deve ao crescimento do número de doadores. São famílias entendendo que no momento de dor, elas podem doar vida. Não é só solidariedade. É mais provável que eu precise de um órgão do que eu seja doador. Então, nós todos temos que ter uma inteligência de trabalhar para um coletivo, para não faltar para mim e nem para os meus familiares na hora que a gente precise. Então, assim, eu acho que é muito importante que as pessoas estão se dando conta disso. Que é um processo sério, ninguém mata ninguém, ninguém tira órgão de gente que está viva. Existem inúmeras pessoas para realizar um transplante. 50 pessoas têm que trabalhar naquele momento. O encanto pelo microfone pode ter vindo dos pais, que são cantores em Florianópolis. Sem sossego, a folia para de repente e vem um abraço no novo amigo Jefferson, com quem logo está correndo, feliz. Quem olha assim não diria que o pequeno Elisson Gabriel, de um ano e oito meses, já passou pelo que passou. Ele ainda nem está na fila de transplante de rins, porque depende de outra cirurgia. A esperança dele está em um tema no qual a família nunca pensou antes de precisar. A gente chora, a gente pensa, meu Deus, será que vai conseguir um rin então logo? Será que alguém vai, né? Porque ele nem está na fila, ele precisa da ampliação da bexiga e ele vai para a fila do transplante depois. Mas eu creio que vai aparecer um rin logo para ele. Para ele sair assim dessa vida, porque ele não tem fome, ele não pode comer muita coisa. A dieta dele assim é bem restrita, né? E a gente quer que ele tenha outra vida, uma vida de uma criança normal que vai para a escola, né? Graças a Deus que ainda tem esses transplantes, né? Hoje em dia, que ajudam a criança a viver.